Achei, ergue o pulo e sobe a voz, essa luta é de todos nós, as correntes vão quebrar, Sagrada União, tem tanto direito, ensina o meu Brasil a caminhar. É tudo isso! Quebra tudo! Vai, merginho, uniu da ilha! Oh, Loro, traz a força do amor, Alapê, firma o ponto no tambor. Eu sou a ilha, quilombo de bamba, respeite a negritude do meu samba. Oh, Loro, traz a força do amor, Alapê, firma o ponto no tambor. Eu sou a ilha, quilombo de bamba, respeite a negritude do meu samba. Oxalá! Oxalá! Abre caminhos, como vai passar, Sorrindo e florindo o ouro. A cantar, amora, O teu olhar tem o poder da inocência, A tua pele tem a cor da resistência, Pro mundo amadurecer. Entre o velho mandigueiro, alumina o terreiro, Assenta e deixa a lua aqui. Hoje a amante é de luar, 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 Vamos juntos se andar. Olha, olha, o ponto na avenida, As crianças vem brincar. Hoje a amante é de luar, hoje a amante é de luar, 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 vamos juntos se andar. Olha, olha, o ponto na avenida, As crianças vem brincar. Hoje, o dia tirou a roda gigante da vida, Sou a mãe África de Ovo e Emanjá. O lago índio e Milton cobriu favelas, Ao ler do cintas tem meio da Ubar. A ser, a ser, é que o punho solta a voz, Essa luta é de todos nós, As correntes vão quebrar. Sagrada união, encanto de ele, Ensina o teu Brasil a caminhar. O ouro, traz a força do amor, A lá vê, firma um ponto no tambor. Eu sou a ilha, que louco de bamba, Respeite a negritude do meu samba. O ouro, traz a força do amor, A lá vê, firma um ponto no tambor. Eu sou a ilha, que louco de bamba, Respeite a negritude do meu samba. Ouro, achalar, abre caminhos, Dou um velho passar, Sorrido e florido o ouro da ajuda, A cantar, amor ao la cantor O teu olho tem o poder da imocência, A tua pele tem a dota resistência, O fma e Erdo, olá amadurecer. Preto velho, mandigueiro, alumia o terreiro, acerta e beijada no ar Hoje a noite é de luar, 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 vamos juntos se andar Oia, oia, o culto na avenida, oh, as crianças vêm brincar Hoje a noite é de luar, 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 vamos juntos se andar Oia, oia, o culto na avenida, oh, as crianças vêm brincar Girar, girou, a roda gigante da vida, sou a mãe África, deu cunho e manjar O arco-íris de mil tos, cobriu favelas, ao relucidar, semeio, uma louca Achei, pegue o punho e solta a voz, essa luta é de todos nós As correntes vão quebrar, sagrada união, encanto de erê, ensina o meu Brasil a caminhar Eu sou a ilha, que louco de bamba, respeite a negritude do meu sã Oh, ouro, traz a força do amor, alame, firma um ponto no tambor Eu sou a ilha, que louco de bamba, respeite a negritude do meu sã Oh, ouro, traz a força do amor, alame, firma um ponto no tambor Eu sou a ilha, que louco de bamba, respeite a negritude do meu sã Salve, salve, união da ilha, é tudo nosso!